Rapaziada que acompanha o canal Rei do Amiduim, estamos aqui no Araquentão para mais uma pegada com meu amigo Jax, que é diferenciado de estar aqui. Gente, nesse vídeo vamos fazer uma pegada com o trabalho que Jax desenvolve no dia a dia, né Jax? Bom dia! Jax, bom dia, né? Bom dia! O que é que o público que acompanha o Rei do Amiduim vai conhecer a partir de agora com mais um trabalho dentro do Araquentão? Bom dia, mais uma vez! Bom dia, eu quero dar um bom dia a todos que assistem o Rei do Amiduim. A gente vai mostrar um pouco do trabalho da gente aqui do Araquentão, eu e da minha equipe. Esse é um potro que chegou brabo, só manso de cabresto, a gente domou, iniciou e está iniciando nos bois. E vou tentar mostrar o meu trabalho aqui de cancela, como ele está correndo. Dê um giro e fala um pouquinho desse lindo cavalo. É um cavalo, né? É um cavalo. Ele é um potro que está com dois anos e seis meses agora, domado. Tem de seis meses que está com a gente, bem domadinho, bem molinho. Você falou que ele chegou do zero aqui, não foi? Ele chegou do zero. Esse potro chegou brabo só de cabresto. O rapaz com um potro no leilhão, chegou só de manso de cabresto. Esse é um pouco do trabalho da gente que a gente está mostrando para vocês verem. E querendo trazer seu animal para cá, a gente tem uma grande equipe hoje para domar e sair para competir. A gente tem, se o patrão quiser um vaqueiro profissional correndo, a gente tem, quem monte. Já tem uma pessoa certa comigo. Ô Jacques, vamos entender. O patrão manda um cavalo aqui para vocês domar. Vocês dispõem de um vaqueiro profissional para ir para aquela vaquejada, depois que o potro estiver pronto, né? Pronto. Aí a gente tem um vaqueiro profissional que a gente monta nele. Por exemplo assim, esse cavalo chegou do zero, do rapaz aqui da cidade. É. Aí a partir daí, quando é que ele vai para a primeira vaquejada? Ele vai aqui, a gente está querendo ir para uma prova que vai ter lá na casa do pai dele, do DDT, em Gravatá. Que é uma cópia, vai ser uma tropa, só dos filhos desse DDT. O dono do garanhão, do pai desse cavalo, vai dar uma premiação só para os filhos dele, agora em novembro. Essa é a raça? DDT, que é o Dom Diretor, lá do Poço das Pedras, de Gravatá. Quem quiser entrar em contato para atravescer o animal sobre os seus cuidados e sua equipe, qual o contato do zap? 81-9999-7314. Falar com o meu amigo Jacques da Vaquejada. Show. Show! Jacques, nesse momento vamos trazer um boi para passar, né? É, eu vou mostrar, ele está bem domado, já tem cinco meses de doma. Certo. Ele, a gente está começando agora a passar ele nos boi, tem aí mais ou menos um mês que a gente vem passando ele de boi. Vou mostrar aqui. Quando é que ele vai sair para a primeira vaquejada? Vai ser lá no campeonato lá em Gravatá? Em Gravatá, em novembro. É os planos da gente, depende muito do animal isso aí. Sei. Se o animal estiver bem, é os planos da gente levar para lá. A intenção é que em novembro dê certo? Dê certo, ué. E vai correr em casa? E vai correr na casa do pai dele lá. Para agradecer ao pessoal de Gravatá? O pessoal de Gravatá, o Poço das Pedras, que deu uma premiação enorme para quem tem os filhos do DDT, é de graça a senha. Pode levar seu potro para lá e vai correr de graça. E vai ser engravatá? Engravatá. E quem sabe cobertura especial do rei da meduína, hein? E apoio. Vamos ver? Cobertura, se Deus quiser. Vai dar certo. Começa aí o processo, como é que vai ser? Eu vou mostrar aqui, vou tirar um boi de cancela. Para vocês verem como é um potro que é manso, frio. Vou pedir para dar um bago, dê um bagozinho por favor. E pode vir o boi. Já que saiu o cavalo, já fez a leitura, né? Já fez a leitura, o boi saiu. Veja que é um potro educado. Aqui ó, trabalho é esse. Aqui é o procedimento do dia a dia da gente. Isso aqui a gente passa o cavalo três vezes na semana. Terça, quinta e sábado. A gente sempre trabalha assim. Vou tirar outro boi para vocês verem. Só lembrar mais uma vez, você que tem cavalo puro para vaquejada, traia os cuidados do meu amigo Jax e equipe. A gente tem uma grande equipe aqui, os meninos. Que hoje, se tivesse um animal para domar, pode ser para vaquejada, para passear, pode trazer que a gente doma e deixa mansinho para uma criança andar. E bora aproveitar a oportunidade, mandar um abraço para a equipe do Vinho Quentinho, né? É a equipe do Áries Quentinho aqui, o Vinho Quentinho, que me dá todo apoio aqui, a estrutura, me apoia muito, bastante. E a pessoa do representante é o Moura, né? É Moura. Moura e o veterano rec, que é o pai dele, o senhor Ronaldo. Show! Show! Estrutura total. Vamos mais uma... Fala um pouquinho aí da cancela. A questão do cavalo para encostar na cancela. Tem que ter o preparamento, né? Tem que ter o preparamento, porque hoje é muito importante um cavalo ser manso de cancela. Como você viu, o cavalo pegou o boi aqui na cancela, levou para ali, para o pé do muro, empurrando o boi. Como é um potro novo, eu não gosto de botar esteira, um galo de esteira agora, que é para ele sentir confiança e empurrar o boi para lá, para quando na corrida o que a gente mais precisa é um cavalo imprensando o boi. Agora eu quero que você faça aquele giro quando o cara está na vaca errada profissional, junto com o estereiro, o derrubador, encoste de cara na cancela e o cavalo abedece os comandos. O comando. Olha aí, interessante aí. E ele tem que estar domado para essa situação, não forçado, né? Não forçado. Você está vendo aqui que eu não estou forçando nada. Só indicando... Onde você quer ir, né? É, eu estou indicando a ele para onde ele vai. Olha aqui, bota o meu corpo, ele já vai, está vendo? Olha. Sem forçar a rédea, né? Sem forçar a rédea. É interessante, gente. Olha aí, olha. Muito bem, olha. Esse é um potro que, quero lembrar vocês, que eu peguei do zero. Foi eu que domei e estou iniciando nos bois. Agora fala um pouquinho do seu trabalho, além do doma. O que é que você desenvolve mais aqui no Aras também? Por exemplo assim, o cara pode trazer um cavalo na vaquejada para a correção, né? Tem um que vai vir aí, né? É. Pode trazer, que eu vou mostrar daqui a pouco. Chegou um cara aqui para a correção. Ele estava pouco brabo. A gente brabo de ir na vaquejada assim. Quando ele ia chegando perto da faixa, do lugar que derruba o boi, ele se afastava do boi. Ele separava, não deixava o cavalo puxar o boi nele. E eu vou mostrar um pouco aí do trabalho. Tem 90 dias que a gente está com ele e vou mostrar como ele está correndo. Tem uns também que desalinha na questão da cancela? Da cancela. Tipo, tem muito carralo hoje em dia brabo de cancela, que a gente vê por aí. Mas a correção de cancela, eu quero avisar você e lembrar todos vocês, que aqui o cara tem que ter um conforto. Ele chegar aqui, olha, agradecer a ele, ele tem que ter um conforto aqui. Pode bater a cancela, por favor. Olha, ele tem que se sentir confiante aqui. Aí ele já está pronto. A mensagem já foi. É. Um exemplo, se fosse um cavalo de brabo, ele saiu daqui. Ele se mexeu quando o menino balançou a cancela. Eu não posso dar nele aqui, corrigir ele aqui. Eu tiro ele aqui e eu vou dar uma corrigida nele aqui, fora da cancela, olha. Uma corrigida, olha. E isso sem cortar o animal? Sem cortar, sem furar, sem fazer nada. Só corrigindo ele. Natural. Natural. Dando uma lição de moral nele. Aí ele vai entender onde você quer ele? Aqui, olha. Agradecer a ele. Bata aí, por favor. Olha. Ele aqui, ele tem que entender que é o conforto dele. E se eu tirar ele para ali, ele vai levar um castigo. Levar uma correção de moral. E aqui não. Aqui ele tem que estar... Lembrando que é uma correção sem corte, sem forçar o animal, né? Sem forçar, sem nada. Pode ver esse animal sem forçar, sem judiar, saradinho. No que você corrigiu ele ali, deu um giro com ele, aí ele abedece o local exato. Aqui. Ele viu que ele errou aqui. Vamos soltar mais um boi? Bora. É o rei do amendoim, direto aqui do Aras Quentão. Quentão, para você que acompanha a gente. Gente, daqui a pouco, contarei o telefone para você trazer o seu animal para cá, para ficar com os cuidados de Jacques. É um cara muito conhecido aí na vaquejada profissional de todo o Nordeste, né? A nível de Brasil, graças a Deus. É um cara muito querido. Então vamos soltar mais um. Pode vir o boi. Aí faça a sua narrativa aí, como tem que ser. Aqui, olha, como ele é. Está esperando o boi. O boi saiu, olha. Ele bate logo no boi. Olha. É, vocês viram aí um pouco do trabalho e quero dizer a vocês que tanto faz ser um potro, como um carralho de correção para vaquejada, que a gente estamos aqui para mexer. E a gente fez um curso esse ano com o Dó da Amaral. E se Deus quiser para o ano, a gente vamos estudar para trazer mais outro aqui. Para nós fazer um curso. Show? E o rei do amendoim, tamo junto. E o meu número é 999997314. Muito bem. Muito bem. Agora vamos trazer, agora a gente segue o nosso vídeo aqui direto do Araquentão. Meu culpado já é só ligar para trazer trabalho para essa fera aqui. Deixar seus animais em boas mãos e bem cuidados. Gente, olha o que é um animal mansinho aqui. Veja que é um animal manso, um potro. Aqui, olha, aberto. A área aberta, solta. Eu vou passar a mão nele em todo canto para vocês verem que não tem frescura. Vou pegar no pé. E é jovem, né? É um potro jovem, inteiro. Veja aí, olha. Veja que é um potro manso. A gente deixa assim. Agora comenta um pouquinho assim, quais são os cuidados. Você prepara o animal aqui e faz uma correção. Esse é jovem. É jovem. Aí você vai chegar o momento que você vai entregar o proprietário, né? É. O vaqueiro pode ser daqui ou ele pode arrumar uma equipe, né? Pode arrumar. Quais são os cuidados, qual o pecado que o vaqueiro vai, a partir de agora, comandar essa máquina que ele não deve jamais fazer com o animal? Qualquer vaqueiro. Veja só, um potro desse, eu diria, se o cara fosse levar ele hoje, um exemplo, para a casa. Hoje, hoje para a vaquejada, a partir de hoje. Se você levar, já que o meu carro está pronto, eu vou levar. Isso. Você fez seu trabalho, né? Eu fiz meu trabalho, está dormado aqui e está pronto. Eu quero encomendar ele só um negócio. Só tenha cuidado. Porque para estragar a LG, ele é um potro jovem. É que nem uma criança. A gente pega uma criança e dá uma peso nele. Isso. Ele não vai ficar com medo? Com certeza. É a mesma coisa desse aqui. Se eu começar aqui, essa semana eu vou para a vaquejada. Com 15 dias eu vou de novo. Vou de novo. Ele vai só botar força. Aí vai chegar um momento que ele não vai querer mais. Vai me brabar. Me diga uma coisa. Qual o recomendado para um potro desses? Quantas vaquejadas por meio? Uma vaquejada, duas vaquejadas. Quando você fala vaquejada, pode ser bolão, vaquejada. Isso. Eu recomendaria assim, tipo, como ele é muito jovem. Sim. Esse ano eu não ia para nenhuma vaquejada com ele. Eu preferia ir para o ano. Mas, como tem essa copa, a gente vai levar ele em novembro. Aí, depois de novembro, eu quietava ele, parava ele de vaquejada. É só trabalhar. Quando fosse para o ano e uma por mês. Quando ele estivesse com quatro anos, aí você poderia duas. Que eu acho que a gente tem um carralo bom. Então, recomendado uma vaquejada por mês. É. Até chegar na que idade? Mais ou menos uns quatro, cinco anos, que é a idade do Porto Futuro. Que a maioria do pessoal trabalha em cima do Porto Futuro. Aí, a gente... Até aí, tá bom. Quando for depois de cinco, seis anos, um carro já está madurecendo. Aí, já pode dar um ritmozinho. Ó, gente. Fala quem entende. E abedece quem tem juízo, né? Show! Ó. Jackson, mais um animal que, nesse caso, veio para uma correção, não foi? Foi. Esse é um animal que veio para uma correção. Esse é um animal de cinco anos. Ele é irmão do outro. Parte de pai. Esse cavalo veio de uma correção. Esse cavalo é de um rapaz de Recife. Ele veio para uma correção, que nem eu estava lhe explicando. Ele... Quando ele ia na carreira, ele dava uma separadinha do boi. Não deixava você puxar mais o boi. E vou fazer, vou mostrar como é que ele está aqui. Era desenquete na cancela e vou lhe mostrar como ele está a cancela dele hoje. Me diga uma coisa. Qual o tempo de você finalizar essa correção com o animal? Tem um tempo certo ou o animal diz o tempo? Quem diz o tempo é o animal. A gente, graças a Deus, ele me deu uma ajuda. E faz 90 dias eu vi uma melhora muito grande. Até o proprietário viu uma melhora boa. Como é que você descobre que ele não vai mais acontecer esse problema na vaquejada? Qual... Você tem um conhecimento que aparentemente não vai acontecer o que ele vinha fazendo antes? A gente tem que fazer o certo. Que nem a gente vem trabalhando. Certo nele. Todo dia montar. Se é um atleta. Todo dia montar, mexer. De brilhão. A gente só usa o arreio aqui para passar. E mexer mesmo e moer mesmo ele. Após pronto, é recomendado ir para uma grande vaquejada ou começar com aqueles bolões básicos? Eu, pronto. Esse aqui eu fui para dois bolões básicos. Agora. Agora. E ele já está com a senha feita para a vaquejada do bom sucesso que vai ser a CQM. Que é a inauguração agora na primeira semana de setembro. Ele já está com a inscrição feita. A gente foi para dois bolões para uma competição mais valente. Vamos fazer a pegadazinha com ele. Muita nele aí. Fazer a pegadazinha que vai fazer a demorchazinha daqui a pouco. Os garrotas estão chegando, né? Já está aqui, olha aí. Um belíssimo cavalo. Jovem ainda, né? É, um galo com cinco anos. É jovem, é jovem, né? Muito bem. Está aí. Esse é o irmão do outro, né? É irmão do outro. Você vê que é um galo bem desenvolvido. Está bem demais. A gente, eu troquei o arreio dele que veio. Veio uma brilha, eu botei outra. Salivou muito. Eu gosto muito quando eu boto um arreio no animal. E ele saliva desse jeito bastante. Eu acho que é um bom sinal que ele está gostando da brilha. Para a gente que mexe, quem mexe, entende. Ele está muito gostando bastante da brilha. Agora tem uma coisa interessante aí a comentar, né? Se você usa o animal nesse padrão, ele está acostumado. O próximo vai aquele que vai mexer com ele, que daqui você vai entregar, né? É, ele vai ter que dar continuidade ao meu trabalho. Você vai explicar? É, eu vou explicar e mostrar. Se ele mudar. Se ele mudar ou querer fazer o jeito dele lá, diferente. Vai depender de cada um que muda diferente. Mas tem que ter um pouco de noção para manter o carro em ordem. Esse carro mesmo, ele veio para cá para correção. Quem montaria era outro montador nele. Para não voltar a acontecer o que aconteceu. O que aconteceu. Muito bem. Agora você vai encostar ele na cancela. Vou encostar ele na cancela. Vou lhe mostrar. Era um carro que tinha uma frescurinha na cancela. E hoje, graças a Deus. Está aqui, né? Nesse momento, você já pediu para ele na cancela aí. É. Você vê, está um carro calmo, tranquilo. Está bem molinho, bem domadinho. Dê um bagozinho aí, por favor. Aquela mesma história que eu lhe disse. Eu quero um carro calmo aqui, tranquilo. Ele aqui tem que receber carinho, conforto. Se ele... Um exemplo. Eu pedi um boi aqui. Ele deu uma afastadinha aqui para trás. Eu vou dar uma correção nele aqui atrás. Mas que nem ele fazia. Eu dou uma correção aqui nele. Uma correção. E vou botar ele aqui de novo na cancela. Dê uma balançadinha. E vou pedir o boi para vocês verem. Manda o boi. Veja como o carro está tranquilo. E aí a saída foi perfeita? Você vê, olha. O carro toda hora imprensando o boi. Toda hora ajustindo o boi. Que o vaque precisa disso aí. De um carro bem colocado no boi. Imprensando o boi, manso de cancela. Que lá embaixo é bem mais fácil do que derrubar o boi. O carro manso de corrida. Quem corre o vaquejador sabe disso. E o que a gente precisa é isso aí. Carralo manso. Sem ferimento nenhum. Manso tranquilo. A gente deixa aqui assim mais ou menos. Está valendo. Eu vou tirar outro boi para vocês verem. Como o carro está. Graças a Deus. Bem colocado no boi. Que nem repito a dizer. Aqui ele tem que ter um conforto. Dê uma balançadinha, por favor. Aqui eu solto a mão. Que é para eu sentir o cavalo. Se ele está mesmo. Firmo aqui mesmo. Mexeu qualquer coisa faz a correção. Mexeu ele saiu daqui. Mexeu a mão. Tiro ele para corrigir. Se o meximento for para o lado direito. Corrige no lado direito. Corrige no lado direito. Se ele recuar para trás. Lá no final do recuo que ele terminar. Eu vou dar uma corrigida nele lá. Não deve inverter. Não deve inverter. Deve corrigir o canto que ele for. Professor é diferente. De nada. Vamos lá professor. Solta mais um aí. Vem um boi mesmo. Gente só lembrar. Se você quiser trazer cavalo e vaquejada. Atenção. Dono de aros aqui em Pernambuco. Alagoa. Rio Grande do Norte. Paraíba. Olha aí. O carro pega um boi na cancela. Está correndo bem demais. A gente chega com o nosso amigo Jackson. Dessa manhã aqui direto do Araquentinho. Com toda a estrutura né Jackson. Com a estrutura que vocês estão vendo aí. Aqui. A gente tem uma grama muito boa. Para o animal. Uma grama. Que é as baia. E eu queria mostrar um pouco dos meus arreios de dia a dia. De eu trabalhar o cavalo. Esse é o arreio que a gente usa aqui. Dia a dia. Dos animais. Esse. É ter um levantador. Que é um. Um animal que ele baixa muito a cabeça para baixo. A gente gosta de usar esse levantador. Para levantar. A gente tem aqui uma brilhinha. Para ir. Uma brilhinha do bocal baixo. Quando a gente tira do brilhão o potro. Começa a usar ela. Para ele sentir já no céu da boca. Essa curvazinha que tem aqui. Aqui tem um brilhão D. Que é muito bom de usar também. Quando a gente sai do brilhão potro. Do brilhão agulha. A gente usa o D. Do D. A gente vem para esse. De argola. Um cavalo para correção. Muito bom. Gosto muito de mexer. Um brilhão de argola. E a gente mexe com essa outra brilhinha. Aqui também. Uma brilhinha de perna S. Que é uma brilhinha muito boa. Mexer. Show. Jack. Bora apresentar um animal que chegou recentemente aqui no Ara. Né? Esse. Esse porto chegou hoje. Está fazendo oito dias hoje. Chegou. Vai. Do Sedomado. Ele é de um rapaz de Garauns. Um porto com dois anos e meio. Muito bem. Veja que é um pura agradável. Dá uma voltinha com ele. Por favor. Um porto muito agradável. Ele é. Filho do Carvalho do Breche de Açores. Do Garanhão. Do Betty Holland. Uma mãe roxão. A gente está começando agora. Os trabalhos de doma. Para esse porto aí. Para nós botarmos na raquejada. Qual o tempo em média. Que ele passa aqui no Ara. Se o Carvalho tiver uma índole boa. Me ajudar. Ele. Quando ele estiver com seis meses. Eu estou alinhando o boi. Com ele já. Então isso aqui. É o tempo. Assim. Esperado. Que ele contribua. Quando o Carvalho é bom. É. Quando dá certo. For um Carvalho. Consciente. Calmo. Não seja muito. Varalento. Brabo. Mas pelo caminho. A gente já mexeu com ele. Vai ser um Carvalho. De cinco a seis meses. A gente já está correndo boi nele. Quando ultrapassa esse tempo. Qual o tempo máximo. O máximo. A gente já passou aqui. Com o Carvalho. Para ele sair para uma raquejada. Com um ano. Mas a maioria das vezes. É seis meses. É. Seis meses. Sete meses. A gente já está saindo para um bolão. Para uma brincadeirazinha já. Pelo que tu percebeu. Vai ser. Mais ou menos isso. Quando ele chega de cara. Já. Qual o primeiro processo a fazer. O primeiro processo a fazer. A gente. Dá um banho de saco nele. Pega um saco. Uma lona. Passa nele aí. É. Henrique começa o trabalho. Escovar ele. Por tudo que é canto. Para tirar as cóscas dele. Quando eu vou pegar ele. Ele está. Sem frescura nenhuma. Já posso arrochar assim. Já posso botar cela. Ele não faz nada. O. É. Os quinze dias primeiro. Vinte dias primeiro. Henrique toma de conta dele. É. Passa um saco nele. É. Passa escova. Banho. Carvalho bem. Mancinho. Agora só me lembrar mais uma vez. Quem quiser ligar para você. A partir de agora. É muito fácil né. É. É o nove. É nove nove. Nove nove. Setenta e três quatorze. Qual o tipo de cavalo que você não pega. Você não mexe com um cavalo. Mangalarga né. É. Nunca peguei não. Mangalarga não. Nunca chegou a mim não. Só vaquejada. Só vaquejada. Até agora. Só vaquejada. Dois tipos. Outro futuro. Para iniciar na vaquejada. E correção. E correção. Mais um meu zap. Deixe. 999997314. É só ligar. Só ligar que nós estamos juntos. Tem outro? Tem. Tem mais um. Traz mais um aí. Gente tá aí ó. Coisa linda. E eu quero dizer que a gente tem uma grande equipe né. Que só eu sozinho não resolvia nada. Outro menino? Henrique e Kaique. São dois meninos de ouro. Que ajudam muito a gente aqui. E vocês sabem. A gente tem que ter uma equipe. Sozinho também a gente não conseguiria chegar a anotar né. É. Os dois colaboradores. É. Que vivem comigo. Muito bem. É. Pra vocês verem que a estrutura da gente. É uma estrutura até boa. Por aí em baixo vocês já estão vendo. A gente tem um feno. Uma grama muito boa. Água à vontade aqui. Tem. Água boa. Pra carralo. E a gente vamos mostrar esse cavalo aí. É um filho de Barisapolo. No meio eternal Fred. Esse cavalo veio pra aqui. E é um projeto de garanhão. Esse cavalo. O cara vai fazer ele. Um garanhão. Futuramente vai ser um garanhão. No aras dele. Hoje é só o que. Corre umas corridas e aposenta. É. Ele vai fazer uma campanha dele. Pra aqui já. Vai correr um profissional nele. Futuramente. Hum. E se o cavalo der certo. Ele. Vai vender cobertura dele. Já tem uns filhos dele pra nascer agora. De novembro pra dezembro. Já tem uns filhos dele já. Esse é do aras. Esse é. Esse é de um aras lá em Bizeu. 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 Muito bem. Vamos mandar o nosso colaborador dar uma mexidazinha. Dar uma puxadinha. É o nosso amigo. Henrique. Henrique do Gado. Esse é o que dá o trato. Vocês estão vendo o Carlos bonito. Pelo bonito. Quem dá o talento é ele aí. Muito bem. Eu dou o talento na pista. Ele dá o talento nas bairros. Essa aí é a parte dele né. Essa aqui é a parte dele. Escova. Banho. Você vê aí como o animal tá bonito. Eu. É o Baris Apolo aí. Um filho do Baris Apolo no Amor Eterno Alfredo. Nesse caso esse veio pra cá também pra você preparar ele também pra essa. Estou preparando ele. Estou preparando ele. Quem vai correr nele é um profissional. Vai correr o Porto Futuro em novembro em largato. Ele vai pra largato pro Parque da Palmeira. A idade dele é? Ele vai fazer cinco anos agora. É um carvalão né. É um carralão. Aí é o projeto pra garanhão. Veio do Aras PFF lá na Paraíba. Paraíba. Aí ó. Muito bem. Tá aí gente. Lembrando que se você quiser trazer seu animal de vaca já. Atenção. Dono de Aras na região do Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Se você. Sergipe né. Dando se você quiser trazer seu galo pra cá. A gente estamos disponíveis. De receber de braços abertos. Pra mexer e botar pra competir. A gente hoje aqui tem animal. De São Paulo. Tem animal de São Paulo que chegou aqui. A gente tá aqui. E de Fortaleza. Muito bem. Tá aqui ó. Tá aqui o contato. Eu vou deixar mais uma vez. O 999997314. Ô Jacques. Pra encerrar nosso vídeo. Vamos fazer uns agradecimentos aí. Especialmente o pessoal do Quentinho. Que lhe dá aquela força né. Uma parceria sua. Há muitos anos né. Eu. Eu tenho 35 anos. Cheguei aqui no Aras Quentinho com 12 anos. Aqui tem uma reta de prado. Eu corria prado. Quando eu era moleque. E até hoje eles me aguentam aqui. Eu só tenho a agradecer a eles. De coração mesmo. Chegou o meu RP. Continua aqui com os meninos né. Continua aqui. Ele sempre fala aqui aos meninos. Que eu sou. Ele tem ele como. Eu como filho pra ele. E eu só tenho a agradecer a ele. E toda a família dele. Que me apoia bastante. Vamos falando dos irmãos Quentinho. É. É. É Moura. Aí tem Dione. Qualquer fã de cavalo. É Moura né. É Moura. E o irmão dele gosta de prado. Deus. Deus. Agora tem o senhor lá. Os irmãos. Pessoal né. Que é. Tudo. E tem seu jornal. Que é o cabeceira mesmo. Que é o pai deles. Com 85 anos. Mas é induro ainda. E agradecer a todos esses donos de aras. Do mundo da vaquerada. Que confiam no seu trabalho brilhante. Aqui na cidade de Cachoeirinha né. Só tenho a agradecer. Primeiramente a Deus. E a cada um. Que dá a oportunidade. De trazer seu animal pra aqui. E confia no meu trabalho. Gente. Mais uma vez. O zap. Para você ligar. Esse é um vídeo. Para. Você que quiser. Interesse. Trazer seu animal para cá. Deixar os cuidados. Não é a toa. Que os grandes aras do nordeste aqui. Pernambuco. Para você que tem cavalo. Vamos. Vamos citar só alguns aras. Que já passou por aqui. Aqui já passou o aras. Parcita. De Bezerro. A gente fez dois cavalos para lá. Que foi campeão. De vaquejada aí já. Primeiro lugar. Com vários vaqueiros. Com o Grosso. Com o Ezequiel. Vários cavalos. A gente fez lá. Vamos citar mais outro aras. É. O aras. Peju. Que é na cidade de ameixa. São Ivan Vilarino. Passou aqui. Um bocado de animal. Que está competindo agora. Os animais dele. Que saiu daqui. Recentemente. E. O desse aras. Que ainda não tem. Chegou agora a pouco. Esse cavalo. Mas tem outro aqui. Do Brejo das Flores. Que veio de lá. Do Brejo das Flores. Que está com a gente. Que é um super aras. Aras. Então gente. São. São um cavalo de todos os. Aras famosos. Na vaquejada aqui. Tanto no Pernambuco. Como na Paraíba. Então a gente agradece. Meu padre Jackson. Mais um belíssimo trabalho. Gente. Vamos mais uma vez. Reforçar o contato. É só ligar para o zap de Jackson. Para você trazer seu cavalo. Para correção. ou. Até o doma na vaquejada. Até o doma na vaquejada. E mais um detalhe. Além de ter uma equipe aí. Que é formada por você. Que é Jackson. Junto com o meu amigo. Henrique. Tem o outro. Que é o. Caique. Você ainda dispõe. Que se o dono do animal. Não tiver uma equipe. Para correr. Você ainda dispõe desse vaqueiro. Profissional. Profissional. Amigo seu. Amigo da gente. Que já muito aqui vem. Ele sempre está vindo aqui uma vez. Uma vez por semana. Ele vem aqui. A cada quinze dias. Vem para acalmar a gente. Quantos que eu me esqueço. Agradecer a um cara que. E você também sai para a corrida né. Sai. A gente sai mais para os bolãozinhos. Fica mais em casa trabalhando. Sai mais para as corridinhas pertinho de casa. Agradecer a quem você falou. A um cara que. Me deu uma força muito grande também. Que é. Carlos Eduardo. Pipo. Ele é da Faenda Batalha. Ele mora no Recife. Ele. Sempre me ajudou. Me sempre dando conselho a mim. Quero agradecer ele de coração. E outro carro lá de Bizeu. Que é Sérgio. Lá do Rancho Risco. Que da outra vez ele disse. Você não falou no meu nome. Aí está falado agora meu patrão. Show. E dizer também para o pessoal que corre com vaquejada. Que sempre deve sonhar para realizar seus sonhos né. Então você iniciou bem no começo. Hoje. Graças a Deus. É um profissional reconhecido. É. O que eu digo a cada um. A uns meninos aqui. Sempre eu converso. Humildade sempre. Humildade sempre. Honestidade. Humildade. Isso. E eu acho que. O som da gente. Se a gente batalhar consegue. Eu cheguei aqui tratando igual eles. E sempre vi um menino mutando e eu dizia. Um dia eu consigo. E graças a Deus. E correu bastante vaquejada na região né. Corri vaquejada. Fiz vários cursos de rédea. Isso. Vários cursos. Já fui para. É. Sergipe. Ceará. Paraíba. Um bocado de canto. Fui correr atrás do. Do objetivo né. Pá. E hoje. Graças a Deus. Onde eu estou. Só tenho a agradecer. Papai do céu. E toda a minha família. Que me apoia. Sempre está comigo. Gente. Sem soma dúvida. Traga seu animal para cá. Que você não perde nada. Vai ser um belíssimo cavalo. Para a vaquejada. Para encerrar mais uma vez. Agradecimento. Contato telefone. É só ligar. É só ligar para o 999997314. E para encerrar. Não encerra com. Com o vídeo aí. Dessa máquina aí. Que com certeza. É mais um destaque. É mais um nome. Na vaquejada do Brasil né. Com certeza.